Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Minhas mensagens, meu Deus do céu! Mensagens oficiais, recrutando streamers com mil dólares. Ah, para mim mandaram também. Mandaram? Mandaram mensagens também. Você quer ganhar dinheiro jogando jogos? É sempre que você faz a conta, sempre que você faz a conta aqui, você recebe esse e-mail aqui. É, mas eu não estou interessado. Não estou interessado em ganhar dinheiro facilmente jogando League of Legends. Valeu aí, dando pelas cofinhas. E eu estou 100% nem aí, se eu quiser, se eu quiser, eu jogo Adobe Photoshop. Você pega as medalhas lá, Gabs. E dá para a fonte. Tá, peraí. Muita calma nessa rola, calma. Ah, mano, na moral, vou dar uma parada aqui que eu vou cagar. Muita rola nessa calma. Se necessário, ok, vai lá. Ele falou cagar de uma forma tão sensual, eu vou cagar. Eu não vou mais precisar dessa alavanca não, né, porra. Da alavanca não. Eu vou dar essa porra. Erva azul também você não precisa mais não. Não tem mais inimigo que envenena no jogo. Envenena não, leva a erva azul. Usa a erva azul, usa. Acho que o jogo nem deixa usar. Pronto, GG. Agora a gente tem duas medalhas e a gente pode entrar lá, né? Que é a última parte do jogo. É o laboratório. Dá para a gente zerar, o laboratório não é tão grande, né? Não, enquanto a Gil é bem rápido. Então não dá para zerar ainda. Vou usar as ervas verdes aqui. Vou deixar aqui no inventário e vambora. Caralho, deixa eu ver aqui. Bolso e pixelate aí. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, velas roquinhas. Indy Channel também, obrigado, mano. Desagradável e traumatizante por que, cara? Só porque foram cagar? Tudo faz, cara. É normal. É um termo, é normal. Não lembrei de um vídeo Você é um bolsominion? Não, cara, eu sou um liberal-minion Então você é um bobão Entendedores entenderam, não vou falar mais que isso Pra não criar polêmica Foda-se Ué, não é pra jogar na fonte, essa porra aqui? Ah, é pra colocar na fonte É pra colocar, joga não Isso aí não remunha todos os desejos, não Ah, cara, noção de nojo é relativa, cara O que é nojento pra um, não é pra outro Não falta uma medalha, não Até porque se todo mundo tivesse a mesma noção de nojo Não existiria Golden Shower Agora eu peguei pesado Caju que gosta disso aí Caju gosta de Golden Shower Caju aprova Caju Caju adora Golden Shower Só falta ele ir na BGS falando que quer fazer Golden Shower Tem dúvida? Tem dúvida? Cara, eu sou burro, mano, eu abri o bagulho e fui lá na porta Tão perguntando o que é Golden Shower Alguém quer responder o que é Golden Shower? É quando você pega um monte de barra de ouro, bate no liquidificador e toma um banho com as barras de ouro Só que agora tá ali É, vamos dizer que é isso Deixa por isso mesmo Pro bem da sanidade geral, vamos deixar por isso Deixa por aqui, pelo amor de Deus Beleza, tamo na última sessão do jogo agora Vou até salvar aqui Agora a gente não volta mais pra mansão, né Puma? Não Agora é só laboratório Laboratório é delícia, tranquilo Laboratório de Dexter Ah, tem uma U aqui Que gostoso Tem, é outro jogo que a gente dá uma U, velho, falar, sei lá Tá vendo? Chuva de mijo Chuva de mijo É, tá digno O cara já vai dir a tal, pô, chuva de mijo Me arrependi Procurar no Google essa bosta Pô, deixa de ser curioso, caralho A curiosidade matou o gato Verdade Sempre que eu leio mijo, eu lembro do Puma, velho Mijo É que o Puma tentava de mijar nas coisas Eu não tenho nada, não tenho nada Tem sim Eu não Foi mal, foi mal, Gabs Eu espantei o inscrito seu aqui com a sua nojeira Com a minha nojeira, que a gente falou Eu confundi Eu me confundi O Gabriel Bezerra vai embora por minha causa Foi mal Boa noite, Gabriel, desculpa Pra te espantar, pelo bota Caralho, eu juro que achei que você falou Boa noite, Gabriel, biscoito BISCOITO Para de mim Opa, tem mais um modisque aqui Eu tenho três modisques no total Eu vou precisar disso pra alguma coisa? Salvar o Chris E se eu não tivesse, eu ia ter que ir atrás Voltar na mansão pra pegar? Não, ou você termina o jogo sem salvar Ah, que legal Aí pega o pior final de todos O final ruim é tão bosta Que você não enfrenta nem o último chefe Tão merda que é o final Caralho É A mansão não explode Fica tudo lá Caralho, mano Que bosta Eu falei É um final muito merda É um final ruim Literalmente Hum Tá, deixa eu ver o que tem aqui Aqui eu lembro que tem um puzzle no final do jogo Eu tenho que vir pra cá no final Ah, aqueles zumbis meio peladões Lá na sala Que você desce as escadas Não fica matando não Que eles voltam toda hora, tá? Ah, é verdade Esqueci E tudo começou porque O TG foi defecar de forma sensual Exato Red zero Valeu aí pela coquinha, mano Vamos juntos Espera aí, zero Nossa, tem dois peladões transando no cantinho Puta que Tem quatro É, não mata não Deixa eu me chupar mesmo Tá vendo aí, cara? Hoje não é vida não Hoje é morte Hoje é morto vivo Dedo no cu e zumbizaria Dedo no cu e faz caria Grito no cu e dedaria Caralho Chega aí Caralho Não Nossa, pior O pior é que nessa parte Quando o Stinkterio jogou Ele ficou preso Entre os três zumbis começaram a ficar Tipo, chupando infinitamente Até ele morrer, velho Ele ficou preso, velho Ele soltava de um outro e já pegava, velho Sim mesmo Eu já passei Nossa, mãozinha Ah, aqui tem que fazer o login no Orkut da Umbrella, né, velho No Orkut, você lembra? A senha da Umbrella É, não Eu lembro que é uns nozes, né? Vai ter um file uma hora aí Que você pega Que tem as senhas Orgia, ou, Valmir? É um nome feminino Eu conheço, por exemplo, uma Orgia Ferreira da Silva Entendi isso aí Peraí Ah, meu Deus Opa, peguei uns slides aqui, hein Ah, essa aí você tem que usar depois Tá, já peguei Não é obrigatório, mas Valeu aí, Pixellated Tamo junto Nada especial Nada especial Nada especial Nada especial Só minha bunda mesmo O que? Entendi Eu acho que tá em outra sala, né Ah, mano, tem mais pelado, velho Larga de ser pelado Não, cara One Man and a Hammer não, cara Chega Vocês já estão chegando num nível que Vocês já estão chegando num nível que Não deve ser chegado Por favor, chega, chega Chega Ah, tem uma sala aqui que eu não tinha visto É aqui, velho Tem um interruptor por aqui Aperta essa porra Isso Aperta essa porra Gente, sério, para com isso O Gab, você tem como dar mod aí? Não dá, não sei Não sei dar mod Eu sou burro, desculpa Na sério, né Eu realmente não sei dar mod Eu não sei nem se tem essa função aqui De dar mod Isso tá fudendo Caralho, não dá pra moderar O chat Porque Eles estão começando a falar de uns troços aqui Que não só é nojento É doente É, gente Vamos maneirar um pouco Por favor, gente Tem gente As nojeiras que a gente falou Foi de zoeira, gente Não vamos começar a falar de coisa Doente, não De nego pegando martelo E martelando Enfim Ah, achei a senha Achou? Achei Marmy Balão É, mas você tem certeza que é Marmy Não, sei que não é Marmy Eu lembro mais ou menos Como é que... John, Ada, Ada Aquela vagabunda Tá Ah, vagabunda Sacanagem Nem conhece a Ada Já xinga ela Adão É viadão Maçã cobra Mentira Eu tenho que... Nossa, o Antônio não tá aqui Ah, tem que apagar a luz É verdade Ah não, tem que deixar azul Vamos ver se você lembra É um passlowzinho aí De leve 3 Apple Man Woman 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 Tá É... Como é que eu olho pro file que eu acabei de pegar? Cadê? Lá no files ali na lista Deixa eu ver É Keeper's Diary? Não Não Por que eu não tô achando aqui? Researchers É o... Achei, achei Achou? Tá É M, A, I, M Não M com puncture, A e M Gente, para com isso Já perdeu a graça M, A e M Peraí, peraí M, A e M Tá O M com puncture É o M O A É o A M, A, M, A, L M, A, L, E Mali? Mali! É mal! É senha? Não Cara, é puzzle, velho Pungturi pode, Laertes Pungturi pode M com Pungturi A bugado A bugado M com Pungturi É M, certo? E o A bugado Eu não tô achando essa porra de ser a bugado É o A, não é? Ah, não, esquece, é o O É Mowly É Pinta A senha, é isso? Será que é? Você vai ter que ir lá no PC e digitar Ah, acho que é, sim É, é Pinta mesmo, seu Pinta É Pinta mesmo Não vou ficar dando a resposta tão fácil também, senão tem graça É lógico Indie Channel, valeu pelas coquinhas, mano, tamo junto Tanto é que eu lembro que esse puzzle, o irmão do Caju, ele deu a resposta Ah, foi dele que você ficou puto Fiquei Porra, mano, ele deu na cara, velho O Caju não teve que sofrer E o Caju falou que ele ia perder tempo naquele puzzle Nesse daí do Descobrir a senha Mas esses bichos gostam de me chupar Que vontade de derrubar tudo, Puma Que ódio desses bichos, velho Peladão, é? É, esses puto Jureg do Gabs e Andréx, valeu aí, mano Pelas coquinhas Jureg do Gabs Tô puto, mano, tô puto com isso Vamos lá, Mouly, Mouly, Mouly Pinta, pinta, pinta Pinta com o meu pinto Logo no Orkut aí Logo no Orkut.ez, vambora Na verdade são duas senhas, né Uma você já sabe E a outra é a que você tinha que descobrir, né É Aida, não é? Então Tanto que tá em maiúsculo Quando a Giu, ela falou É, o jogo te dá duas senhas Tá, então Para de bater na mesinha Com essa mão escrota Então é Para de bater na mesinha Fica batendo na porra aí, mano Pronto, caceta Valeu, Lars, pelas coquinhas, mano É nóis A gente tá Deu login correto Ué, não é Aida, não é? Excelente Você disse Dava Jonas Não é Aida, não Não, o login não é isso aí, não Login é outra coisa Então o login é Mouly e a senha Aida É o contrário Não Então qual que é a buceta da buceta Qual que é o nome do cara que escreveu a carta Puntureado Eu sou bolsominion E a Oi eu não aceito O que que ser bolsominion tem a ver com E a Oi? Não entendi O que que o cu tem a ver com a calça? É De autoridade Vamos lá John Carpenter Vampiros de John Carpenter John Carpenter John Carpenter John Tapete Vamos lá Isso me fez lembrar de um negócio engraçado O John Bon Jovi ele fez um filme de vampiro Sério? Ele participou, velho De um filme de vampiro Mas eu não O Pixelate O TG Está defecando De forma sensual Nesse exato momento Entendi Na noite Da ban Hashtag da ban Eu acho que eu consigo da ban Mas é que Sem moderador é foda Eu tenho que ficar parando toda hora Eu consigo da ban Silenciar pelo menos Não da ban Não é essa Ei Gab Eu fiz certo Eu não coloquei John Deixa eu procurar pra você aqui Gab Deixa eu ver se eu acho Como é que se dá Cara É John Mano O login E a senha O jogo deu os dois Tanto o login quanto a senha Consegui Eu acho que você estava fazendo alguma cagada Que você não estava vendo Então pra que você olha aquela porra Daquele Apple Que eu li de trouxa Tem um dos andares Que você vai desbloquear Vai pedir essa senha Ah filha da puta Vai dar acesso negado Não é isso Tem que digitar Não Não, não achei não Não, não é Não é Peraí Deixa eu ver aqui É outra plataforma Não é Pronto Não estou achando Verified Verified Mano Perfeito Pronto Destrava a outra sala Também Você tem duas salas Pra destravar B3 e o B2 Beleza B3 Banana de pijama Descendo as escadas Pronto Desbloqueou Eu sabe Pronto Agora é só Você liberou as duas salas Você não tem mais o que fazer Nesse PC não Se quiser Vamos jogar um CS Vamos fazer uma live Do PC Nix Mano Bom Esse PC acho que não sabe Nem o que é live Nesse PC aí Não sabe nem o que é Pungturi Vambora Desbloqueamos tudo Vamos lá Valeu pra toda a galera Que tá acompanhando Estamos juntos Estamos juntos Eu não vou Tomar outra chupada Do peladão Eu vou matar Porque eu cansei Desse Prostyranx Só que você tem que se lembrar Que ele volta Você mata Toda hora Eles voltam Eu só vou passar reto Vai acabar que horas Quando a gente zerar Gabriel Acho que falta uma meia horinha Rapaz Parece que eu não esperava Tem alguém aqui Que conhece o TG Mas não conhece o Puma Que? Normal Normal Bizarro Não, normal não Ah, normal sim Não, não é não É sim Ah, mano Tem dois peladão Colado comigo Porra, Puma Aí, ó Não tem nada Eu vou pegar a Gabi Eu vou pegar a Magno Eu vou pegar a Magno Caguei Ih, puta É só Olha quem chegou No chat aí Gabi, maravilhosa Muito obrigado Pelas Coquinhas Me fizeram uma pergunta aqui Qual foi o pior jogo Que você já jogou? É... Você chegou na hora Da pistolada, querida Eu tô puto Com esses zumbis, velho Cara É tanto jogo ruim Que eu já joguei Valeu pela Coquinha também, mano Tanto jogo ruim Mas deixa eu pensar Deixa eu pensar em um Você quer que eu fale o pior jogo Ou é pra você falar o pior jogo Que você já jogou? Perguntaram pra mim É... Roblox.ez Beleza Eu acho que no meu caso é Fruit of Grisaia Posso explicar por quê? Vai demorar um pouquinho Pode explicar Deve ter muito argumento aí O negócio O negócio é o seguinte Fruit of Grisaia É uma visual novel Visual novel é aquele jogo que você Fica só lendo e toma escolha Tipo o Doki Doki É... Depois de muito tempo Eu não sabia lá quanto tempo Finalmente aparece uma opção Beleza Aí eu continuei jogando Jogando, 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 jogando Mais uma opçãozinha Aí eu fiquei pensando Hum, quando é que eu Será que eu vou entrar numa rota? Você sabe o que é rota Em jogo de visual novel, né? Quando você entra na rota De uma personagem E segue a história dela Enfim Ah, é o Asker Desculpa interromper Que o Asker aparece nos slides aqui De tio Asker Aí, cara Eu fiquei jogando esse jogo Aí eu comecei a ficar cansado Porra, eu tô jogando E não tô entrando em rota nenhuma Aí eu parei Eu parei E fui ver quanto tempo eu tava jogando Hum 20 horas Caralho Eu entrei Em uma rota 20 horas Aí Eu peguei Aí eu peguei Essa bosta Aí eu peguei essa bosta De jogo E fui jogando No modo Full speed Eu fui pulando o texto Eu fui pulando o texto Pulando o texto Pulando o texto Pulando o texto Eu só lia texto Quando tinha alguma opção mesmo Aí eu via o contexto da opção E escolhi a opção Eu continuei jogando dessa forma E mesmo assim Eu não entrava em rota nenhuma O jogo é tão longo Tão longo Que eu joguei 35 horas do jogo 35 horas do jogo E não entrei numa rota Vai tomar no cu, cara Cacete O jogo não era ruim O jogo não era ruim Eu fico tão puto com esse jogo E por mais que ele não seja ruim Eu vou dizer que ele é o pior jogo Que eu já joguei Porque a porra do jogo Não acaba Não acaba A porra do jogo Ele fica com historinha Por 35 horas 35 horas Eu desperdicei 35 horas Da minha vida Jogando essa bosta Eu só não entendi uma coisa Quantas horas você ficou jogando esse jogo Eu não entendi 35 horas Eu tô só puto mesmo O cara fala aqui Joga Rambo Joga Rambo que você muda de ideia Não muda porra nenhuma não Porque Rambo é ruim Mas pelo menos Rambo é curto Eu vou jogar Rambo E eu vou achar ruim Mas pelo menos vai durar Sei lá Uma hora da minha vida Ou 30 segundos Eu vou quitar Esse jogo Eu gastei 35 horas da minha vida Acontecendo nada Meu Deus do céu 5 horas Caralho Meu irmão Nossa Que delícia estourar a cabeça Desses arrombado Com essa cor de Python Nossa Que coisa gostosa Tem mais aqui ainda Vamos carrega aí Pronto Eita Tampem a live Tampem a live Tampem a live Ah eu sei Por que você tá falando isso É o pôster na parede É safadinho Vamos lá Mostrater Fiction Enfim Deu pra entender Por que Eu odeio esse jogo? Acho que não Fala de novo Mentira Vai tomar do seu cu Tô zoando Eu sim Puta merda O que? Nossa Preciso do disco MO Velho Sim Você tem que Começar a levar eles Pra encaixar Nesse Usar nesses Terminais Aí pra Pegar as trecenhas Nossa Que aviso Bom Ele veio numa hora Muito oportuna Agora eu fiquei mais puto ainda Lembrei quanto o jogo custou 76 reais Caralho 76 conto Velho 76 reais E sabe porque eu comprei Sabe porque eu comprei Essa bosta? Porque eu li Porque eu li Eu li lugares Dizendo que é Uma das melhores Visual Noveis E aí eu comprei E aí depois eu li gente falando É Tem as melhores Rotas Aí Do que Aí eu falo Do que Adianta Ter as melhores Rotas Se você Nunca Chega Nelas Calma Respira Já passou Você não Tá mais jogando Aquilo Ctrl Shift Deu Nele Acabou Passou Caralho Já passou Já passou Alguém Consegue Chamar o Malta Pra cá Também Porque o Malta Ele não tá na casa Se você ligar pra ele Malta A gente tá numa cal Voce de você Porque você não é querido Aqui Noooosssss Na verdade Quem pode jogar Eu acho Não foi quem fez O servidor Aqui Essa cal Ah é Fui eu Então Então vou chamar Agora Nossa Tendi eu abro O bagulho tem uma pomba Não dá Já tô chamando Aqui Ah tá Agora já pausei Essa porra Dedo no cu Grito no cu É daria Grito no cu Eu tinha um email Disse comigo Por que que eu não usei Ah mas você vai ter que Passar no bom modo Pegar os outros Que tão faltando São dois ou três Isso é três né São três Sério Eu tô dando graças a Deus Que eu não tentei trazer Essa live Pro meu canal Cara Porque cara Ia ser tão sofrido Tão sofrido Ia ser doloroso Ia ser doloroso Vambora galera Vambora Vamos zerar essa porra aí Vambora Quase Sabe que é a pior coisa Eu gastei cinco Ou quatro balas De code python A toa Porque os zumbis Vão voltar Não vão Ah da Da escada ali Ele sempre volta Não importa quantas vezes Você mate É eu matei Porque eu achei que eu Nossa eu fiz uma cagada Colossal Agora hein Não sei se vocês perceberam Mas a cagada que eu fiz Foi colossal Foi outro nível Ah não Aqui eles não voltaram Ah menos mal Eles só voltam Ah não Só na sala Do laboratório A central Então não me assusta Cuceta Peguei um passe Jogion Aqui Cê achou que cê ia ter que matar Todo mundo de novo Achei Já fiquei em choque Aqui Agora tem que ir pros outros Passcodes Lembro de fazer um negócio Peraí They love it Nossa Ah Ô Gabs Oi É Valeu aí Cê lembra onde Cê lembra onde tá né Os outros dois Todas as duas maquininhas Né ou não Lembro Quem me chamou Eu tô meio alterado Eu não ouvi Mas alguém me chamou Quem me chamou Eu Não Fala O Bolsonaro O Bolsonaro Eu tô meio alterado Eu tô meio alterado Eu tô meio alterado Eu queria saber Se deu Valeu cada centavo Aquele presente Que eu mandei pra você Ah O Life is Strange 2 Com certeza né Meu querido Muito obrigado Você ficou chateado Por alguns segundos Mas ficou feliz né Ao mesmo tempo Eu acho que vou ser chupado de novo Sim Ah não Não foi Não foi Não foi Não foi Eu só fiquei triste Porque Não deu pra fazer live dele Porque o meu PC Não tanca fazer live E jogar ao mesmo tempo Sei bem como é isso Ó o Gabs Oi Esses dois zumbis É bem propício Você ficar preso neles Quase que eu não sei Esses daí que você passou agora Consegui escapar Lucas Venance Muito obrigado aí queridos Sabe o que é melhor cara? É melhor você Sabe o que é melhor cara? É melhor você tipo Ir na direita da tela Ter um corredorzinho Do lado da escada Você passa por um zumbi só Você não passa por aqueles dois Ah agora já foi Mas bom saber Esses dessa área Você pode matar também Que eles não voltam não Quer dizer Talvez voltem uma vez Se voltar uma vez É por bug Aqui eu lembro Esse puzzle Esse puzzle aqui é meio maldito Eu lembro Esse é chato É bem chato Nossa eu quase dei loot Esse é chato pra um caceta velho Vamo lá Dedo no cu e dedaria Vambora Pera aí Dedo no cu e dedaria Dedo no cu e dedaria Ah não Não é tão chato assim não Mas já desvendei Já sei o que fazer Nossa a gente pega Empurra essa porrinha pra cá Aí Ele fala Porra Tem que recomeçar Você perdeu Eu 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 Malta você perdeu Eu Cara Eu não sei nem como dizer mais Eu tô Eu tô desnorteado Depois do que Foi full rage Foi full rage mesmo Sim Jânjão Trigger de mode Ligado 200% Single player 200% Trigger de mode Trigger de mode é pouco Valeu aí Night Phantom Pela coquinha mano Saudade do jogo Estilo Undertale D DLC DEDELICIA Ah DOKDOK DEDELICIA Dá pra salvar Dá pra salvar a live A live daqui do NimoTV Dá Todas as lives Inclusive já ficam até Com um botão de baixar Eu vou fazer um esquema Com as lives daqui Ah tá Porque eu quero ouvir Depois desse rage Valeu o pixel Eu quero clipar Ele quer ouvir o rage E dar rage de novo Inclusive O Jânjão Te falar Na real Eu nunca vi esse tipo de rage Teu não Acho que é a primeira vez É a primeira vez Mas o Jânjão Normalmente é uma pessoa Tão calma Tem uns shells Aqui Eu vi ele ficar puto em live Mas não Desse jeito Ah em live eu dava uns rage Acho que não nesse Acho que não nesse patamar Mas Não Sem dúvida não Ixi Maria Vamos lá né